Senhoras e senhores, estou aqui muito bem acompanhado, muito bem acompanhado de dona Conceição Evaristo. Primeiro, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do tempo da senhora para estar aqui com a gente. O pessoal está empolvorosa ali no chat para te receber, então seja muito bem-vinda à LabFantasma TV. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu agradeço a deferência de vocês e agradeço esse acolhimento de um pessoal tão jovem. Com certeza, muitos de vocês podem ser meus filhos, meus netos, netos até. Então, muito obrigada por esse aconchego. Que isso! É um aconchego para a gente receber a senhora aqui e acompanhar a obra, a importância, tudo que é feito, tudo que sai das mãos do mundo das ideias da senhora em forma de literatura ou de discurso, de causa, de movimento, de luta, tudo isso. A gente que agradece esse abraço aí que sempre nos foi dado a partir de suas mãos. Muito bom recebê-la aqui. Sem dúvida nenhuma, é uma convidada que vai deixar aqui, que vai ficar marcada na nossa história aqui, porque é uma grande honra te receber aqui. E eu quero perguntar já, né? Acho que não tem como começar conversas nesse momento aqui sem perguntar da quarentena, né? Como que tem sido a quarentena aí para a senhora, em termos de produção e de vida mesmo? Pois é. A quarentena, eu tenho dito que a quarentena, ela me atravessou por dentro. Está sendo um momento muito, muito difícil. Eu estou de quarentena desde que eu voltei de São Paulo, no dia 12 de março. Eu fiz algumas atividades aí em São Paulo, voltei e entrei numa quarentena. Os três primeiros meses, eu pensei que eu fosse morrer de quarentena. Eu não ia morrer de covid, mas eu ia morrer de quarentena, de tão difícil. Depois, eu comecei a tentar aceitar a situação e me mover dentro disso. Aí eu comecei a fazer algumas coisas, comecei a fazer algumas lives. Eu tenho muito, muito pedido de escrita, prefácios, contos, críticas. Aí eu comecei a fazer isso. Então, aos pouquinhos, eu fui até retomando essa possibilidade da escrita. Mas está sendo muito difícil, muito mesmo. É complicado, né? Nas primeiras duas, três semanas, eu também aqui, a gente estava... Eu trabalho com a minha esposa, a gente trabalha juntos e tal. Só que no começo, a gente estava perdido. A gente tem aquele monte de coisa para fazer, mas meio que não sabia por onde começar, porque é normal ficar em casa e tudo mais. A gente trabalha aqui, tem um escritório, estúdio e tal. Mas só o fato de tirarem a possibilidade de você sair para a rua para fazer as coisas te bloqueia de uma forma que aí você sente que estou preso agora, estou preso. É incrível essa falta de liberdade, né? De poder, quando te podam as asas, assim, como a gente fica se sentindo mal. E a gente demorou umas três semanas, até quatro, para poder voltar às atividades, assim, poder voltar a produzir as coisas, fazer as coisas normalmente. Difícil. E parece que até o organismo da gente sente, né? Porque, de repente, eu viajava muito, não parava, estava em vários lugares e sempre movimentando. E, de repente, você para, você tem também aquele momento de adaptar o seu organismo, né? E aí foi estar sendo... Mas agora, quer dizer, agora, tem uns dois meses que eu falei, não, então, já que tem que ser isso, então, tenho que tentar viver nessas circunstâncias, né? Tem que se adaptar, né? A senhora é de Minas Gerais, certo? Aliás, eu ouvi você dizendo, você é de Lavras? Isso, eu morei em Lavras um bom tempo. Na verdade, morei em Ijaci, né? Na Serra de Ijaci, que fica ali do ladinho de Lavras. Morei há uns cinco anos lá. Você é mineiro? Não, eu sou paulista, sou paulistano, no caso, mudei para lá quando eu tinha 12 anos, voltei depois com 17. Mas minha mãe continua morando lá e tal, meus irmãos nasceram lá. Foi por causa dos meus avós, né? Eles eram de lá, então, meus avós já faleceram lá, mas minha mãe continua, eu vou para lá algumas vezes por ano, só nesse ano aqui, infelizmente, né? Não estou conseguindo ir lá. Pois é. Deu, né? Então, você conhece um pouco o estilo de vida, o mineirês que todo mundo fala, né? O nosso vocabulário, a nossa língua tão específica, né? Sim, sim, conheço. Você conhece um pouco. Conheço bem, adoro Minas Gerais. Tem uma relação de carinho, assim, absurda, absurda com a terra, com a beleza diferenciada, os morros, as montanhas. Quando eu vou de ônibus de viagem para lá, assim, às vezes eu vou... Às vezes eu vou de carro com a minha esposa, mas às vezes eu vou de ônibus também, eu gosto de ir olhando, assim, vão me inspirando muito sempre. E, inclusive, era uma coisa que eu já tinha aqui anotado para perguntar para a senhora, porque Minas Gerais, né? A gente tem, pô, de Milton Nascimento, Lobóis, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo. Minas Gerais tem muita... A chamada massa intelectual, assim, é um lugar que parece especial, iluminado, abençoado, assim. E como que a senhora enxerga esse papel de Minas dentro da cultura nacional? Inclusive, eu ouvi também a senhora falando que a Maria Carolina de Jesus é uma grande influência para o seu trabalho, né? É, então, aí eu vou ser um pouquinho convencida, né? Minas não tem mar, então a gente não pode ficar nessa beleza, né? Nessa dispersão de praia, né? Bem que a capital também aí em São Paulo não tem... Não tem mar. Mas brincadeiras à parte. Eu diria que mineiro, culturalmente, é um sujeito de ficar assuntando, né? Tanto é que esse termo é muito comum em Minas, né? Você fica assuntando, você fica vigiando, né? Vigiando o espaço, vigiando a vida, se vigiando. Então, eu acho que essa reflexão é muito necessária para quem quer produzir no campo da arte. A arte, ela pede uma introfecção, primeiro, né? Você se vigia, você se descobre. Depois, então, você parte para o mundo, né? Quando você fala, por exemplo, da arte mineira, o sujeitão, por exemplo, de Milton Nascimentos, né? De Milton Nascimento. É aquele sujeito que você olha para ele, você imagina um sujeito caladão, né? E você vê a abundância, a fertilidade de Milton. Aí você vai, por exemplo, para a poesia, Carlos Drummond de Andrade também, né? Você vai para a prosa, João Guimarães Rosa, né? Andando pelo interior de Minas, assuntando a linguagem do povo. Eu acho que Minas nos possibilita isso, entende? Culturalmente, eu não estou dizendo que é nada genético, nada, não. Mas eu acho que é uma cultura que nos permite isso, né? Demais. Essa busca interior para depois produzir alguma coisa. Eu acho que tem um ambiente muito inspirador. Eu até esqueci, eu comecei a conversa aqui empolgado. Deixa eu avisar o pessoal que quem tiver perguntas para fazer aqui, para a dona Conceição Ivaristo, manda lá no chat, vocês sabem, conhecem as regras, quem já assiste a gente aqui. Manda no chat, que daqui a pouco a Lohana passa lá, varrendo ali as melhores perguntas, ela traz aqui para a gente, para a gente fazer, para a dona Conceição. Então, Minas tem uma coisa inspiradora, assim, no jeito, no trato das pessoas e tal. Tanto que eu sinto muita falta desse tipo de coisa, daquela, pelo menos ali o lugar que eu morava, aquela energia que paira no ar, de que é tudo muito familiar, né? Todo mundo muito se conhece. E aí, o pessoal me conhecia lá como é o Michel, né? Meu nome real de batismo é Michel. Então, é o Michel, filho da C, neto da Tereza com o Jorge, com o Murilo, e não sei o que lá, primo do Zé Fernando. E é tipo, é uma coisa muito familiar. Onde você vai, o pessoal? Chega aqui, vamos almoçar, vamos tomar um café. Então, isso é muito inspirador. Eu acho que eu vivi ali nesse período dos 12 aos 17. Para mim, foi crucial, assim, na formação de caráter e personalidade. Me moldou muito o jeito mineiro de ser, assim, pela convivência, pela convivência com os meus avós ali também. Enfim, foi muito especial esse tempo lá. Me inspira demais. Eu tenho um grande apego com Minas Gerais. E é interessante que a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Verdade. Agora, você falando isso, e antes você falou de Carolina Maria de Jesus. Sim. Carolina vai, né? Primeiro, ela faz uma peregrinação e ela chega em São Paulo. E a gente percebe, agora, lendo os originais de Carolina, a gente percebe como a linguagem de Carolina, como ela traz termos mineiros, expressões mineiras, formas de construir as frases. Então, é isso mesmo. A gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, né? Não sai da gente, né? O lugar, o lugar demais. E eu andei vendo algumas coisas. Inclusive, tem um texto muito interessante da senhora que eu vi esses dias, que é sobre o racismo 5G, né? Mas isso eu quero falar daqui a pouco. Mas eu vi uma coisa que me traçou um paralelo com o rap, com o hip-hop, imediato, assim. Porque o Emicida tem uma frase que ele diz que o rap me escolheu porque eu aguento ser real. E aí eu vi a senhora falando que a literatura te escolheu. Como que a literatura te escolheu? Como que ela te achou? Bom, primeiro lugar é o que eu tenho dito sempre, né? O espaço de contação de história, né? O espaço de falação da minha casa. Que era um espaço que você sai, você pega uma história real e, ao contar aquele caso, aquele fato ganha uma outra conotação, né? Eu acho que a gente ficcionaliza o tempo todo e ficcionaliza em cima do real. Se um fulano quebrou a perna e caiu no buraco, quando você vai contar, você sempre conta que o fulano quebrou a perna, caiu no buraco, de lá dentro do buraco ele já pediu extremoção, aí a outra fulana correu e chamou o padre. Então, assim, essa possibilidade, esse jogo com a palavra, né? Essa possibilidade da escuta e depois contar o que você escutou de uma outra forma. E eu nasci nessa ambiência da palavra. O que eu mais tinha na minha casa, a riqueza que a gente tinha era justamente a contação de casos. Isso na literatura oral. Depois eu vou para... Quando eu entro em contato com a literatura escrita, que já é a escola. E quando eu falo que a literatura me escolheu, é porque... Se eu fosse seguir uma trajetória, por exemplo, como a minha geração e a minha condição social, eu não estaria aqui. Então, quando eu digo que a literatura me escolheu, há alguma coisa na vida também que me chamou. E o que me chamou foi justamente a literatura, foi essa possibilidade da escrita, né? A literatura me colocou em determinados lugares. E quando eu falo também que a literatura me escolheu, há uma dose de ironia nisso e de afirmação, eu digo que a minha família trabalhou para grandes escritores mineiros. Então, é o inverso da moeda, é o outro lado da moeda. Enquanto a minha mãe e minhas tias trabalharam para escritores mineiros, enquanto elas vivenciaram essa situação de subalternidade, não sei por que eu saio dessa situação de subalternidade para um campo de produção que não é comum para as mulheres negras, não é comum para o povo preto, como a juventude gosta de dizer. Então, nesse sentido, eu digo que a literatura me escolheu, Rachid. E é muito interessante que a senhora já toca nesse assunto da mulher negra, né? Não é comum para a mulher preta, para o povo preto. E, pelo que eu vi, a senhora deixa muito objetivo isso, de que tudo que a senhora escreve é parte dessa perspectiva da mulher preta no Brasil, né? E tem esse termo muito interessante que a senhora usa para... Não sei se para descrever, mas usa para falar sobre o seu trabalho, às vezes, que é a escrevivência, né? E como que é escrever dessa perspectiva, já trazendo essas histórias que não são comuns exatamente da mulher preta para a pauta, trazendo ela para a capa, trazendo ela para o palco, para a feira de livro, para onde quer que seja, mas desde o momento em que isso não era a pauta, né? Não era um trending, assim, não estava... Não dá para dizer uma onda, mas se for uma onda, é uma onda muito boa agora, mas desde que isso não era um assunto que era trazido à tona, sim, com naturalidade, né? E quando eu digo que não é comum, eu acho que isso a gente deve frisar, esse não é comum, não é pela nossa incompetência, não é comum pelas interdições que nós sofremos. Então, é por isso que não é comum. Hoje, quando as mulheres negras estão aí, como você disse muito bem, as mulheres negras estão na pauta, né? É muito fruto de uma luta nossa. Nenhuma porta nos é oferecida gratuitamente, né? Ninguém olha como é que vocês são bonitinhas, então pode vir por aqui, não é, né? Tudo é um processo de luta, tem um processo de luta que não começa agora. Quando a minha mãe ia para a fila na madrugada para conseguir matrícula numa das melhores escolas de Belo Horizonte, que era a escola Barão do Rio Branco, quer dizer, esse processo já vinha sendo construído. Então, hoje, quando as mulheres negras conseguem alguma coisa é muito fruto da luta, né? E aí eu vou voltar outra vez em Carolina Maria de Jesus. As pessoas dizem, ao lerem Carolina, que Aldário Danta, o grande jornalista, descobriu Carolina. Ele não descobriu Carolina. Na verdade, Aldário Danta estava na favela naquele momento, Carolina sacou que ele era jornalista, foi para a janela e tinha uns adultos, estava inaugurando um parquinho lá na favela e tinha uns adultos brincando nos balanços das crianças. Carolina fala, mais ou menos assim, isso daí é para as crianças, que vergonha, vocês adultos, eu vou pôr vocês no meu livro. Ela falou isso para o jornalista escutar. Quando Aldário Dantas escuta, claro que chamou atenção. O que aquela mulher na favela, ali na janela, naquele casebre, que livro é esse? Então, nada, nada nos acontece gratuitamente. É fruto de batalhas, de táticas e de luta no coletivo. Isso, para mim, é muito importante, esse processo de luta no coletivo. Eu acho que sozinho, Rashid, a gente não caminha. Eu estava ouvindo antes você citando os outros réplicos, citando a Tássia, que eu tive a oportunidade também de conhecer. Se a gente não estiver, se a gente não tiver esse trabalho no coletivo, a gente não, a gente morre pelo caminho. Verdade. Tem aquele, tem um ditado africano, não sei de que região agora, que diz, quer chegar rápido, vá sozinho. Quer chegar longe, vá em grupo. Vai em grupo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Acredito demais nisso também. Já estão chegando perguntas aqui do povo. Antes de começar a fazer as perguntas do povo, deixa eu já emendar numa outra, porque Ponciá Vicêncio é o seu primeiro lançamento, certo? Certo. Mas, pelo que vi, esse não foi o primeiro livro que a senhora escreveu. Não, o primeiro livro foi Becos da Memória, que, aliás, acabou de ser traduzido para o árabe. Meu Deus! Demais, demais. Para o árabe. Falei, agora eu vou ter que aprender árabe, porque eu olho lá e não reconheço nem meu nome. Então, o primeiro livro a ser escrito foi Becos da Memória, um livro que ficou guardado há 20 anos. Por que? a primeira vez ele foi, ele seria publicado em 88, quando o Brasil comemorava os 300, não, o centenário da assinatura de Lei Áurea. Certo. Naquela época, era um setor do Ministério da Cultura e, não sei por quê, por questão de verbo, o livro acabou não sendo publicado. eu guardei o livro, tentei mais algumas, duas editoras, uma delas me devolve o pacote da mesma maneira que o pacote tinha ido com os originais. Aí eu desisti, desisti não, esqueci do livro, falei, ah, não. Aí comecei a publicar em Cadernos Negros, que é um coletivo de escritores negros daí de São Paulo, comecei a publicar em Cadernos Negros e aí o público já foi acostumando com o meu texto, depois de uma professora que era minha leitora também, falou, ah, está na hora de você publicar alguma coisa individual. Aí eu publiquei Posse Abicência, eu mesma banquei, muito similar ao trabalho de vocês, quando vocês começam também, vocês mesmos bancam o trabalho. Isso. Aí eu mesma banquei a publicação do livro Posse Abicência e quando Posse Abicência fez um relativo sucesso, eu tive coragem, então, aliás, aí a editora, Márcia de Belo Horizonte, publicou Becos da Memória. Ah, por isso, né? A primeira foi Becos. E qual que é, talvez o pessoal mais novo aqui, o público que está vendo a gente, tem gente mais nova, muito mais nova que eu, enfim, gente nova até dentro do movimento Hip Hop e talvez não tenham ouvido falar nos Cadernos Negros. Eu já ouvi bastante falar, justamente por acompanhar vários dos autores negros e tal, já ouvi falar bastante, mas eu mesmo, de fato, não tenho noção de qual era a importância dos Cadernos Negros na época e eu vi também que tinha até um nível de exigência rigoroso, né? Para você poder publicar, né? Sim, Cadernos Negros tem, acho que agora vai para o 43º Cadernos, né? É muito simbólico também, porque se chama Quilombos, quer dizer, uma relembrança das formas associativas de Quilombos, ele surge aí em São Paulo e são escritores afro-brasileiros que se reúnem até hoje e publicamos de maneira cooperativa. Cada um paga um tanto durante seis meses, depois vê quantos livros podem ser publicados. É uma forma ainda alternativa, claro que Cadernos Negros hoje é muito mais conhecido, né? Mas alguma... Eu acho que Cadernos Negros foi exemplar, né? O grupo Quilombos foi exemplar nesse sentido de apresentar formas alternativas de grupos pequenos, né? Grupos que... de sujeitos formados por sujeitos que não tinham nenhuma condição econômica para afirmar no campo da literatura. Também hoje, quando a gente vê em São Paulo essa... os saraus, né? Que tem uma força muito grande, muito grande. Há 40 anos atrás, Quilombos faz isso com as rodas de poema, né? Convoca o pessoal, as pessoas iam, quem quisesse entrar na roda dizia um poema. Quer dizer... Há um longo processo, o nosso trabalho há um longo processo. E acho que hoje, quando a gente vê a potência do pessoal do rapper, do pessoal do islam, acho que isso são formas alternativas de produção, de cultura, e que, na verdade, faz acontecer. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e acho que aí em São Paulo também, essa juventude chamada de periferia, que eu não gosto muito do termo, mas não tenho, né? Então, essa periferia que não está no centro de São Paulo é responsável por grande parte da movimentação cultural. independente de ter dinheiro ou não, porque muitas vezes essas criações, você sabe isso muito bem, são criações que partem de uma carença, as pessoas produzem. Muitas vezes, sem ter dinheiro, sem ter nada, e é aquela cultura viva, aquele dinamismo. E caderno de negro simboliza muito isso na literatura, lógico. Demais, demais, demais mesmo. E eu acho que é exatamente isso, a gente vê uma profusão de talento e de movimento surgindo das periferias das cidades do Brasil o tempo todo, assim, né? Muita riqueza cultural e tal. De certa forma, o nosso trabalho é tentar mostrar isso, né? Com a nossa música e trazendo alguém, e trazendo alguém para filmar, trazendo alguém para fotografar, porque, de fato, tem muito talento. E eu, ouvindo a senhora falar isso, já me veio outra coisa na cabeça. A conversa vai fluindo, eu queria fazer pergunta do público, eu já vou lá. Peraí, pessoal. Mas, na senhora me falando isso, me veio à mente dessas coisas que estão surgindo. As novas vozes, né? As novas vozes, principalmente dentro da literatura e do movimento preto e do feminismo negro, né? Como a senhora tem visto essas novas vozes? Porque, assim, eu confesso que outro dia eu vi um tweet, né? Vi lá no Twitter alguém reclamando disso, né? De que não temos muitas novas vozes, muitos novos líderes ou novos representantes. Eu confesso que eu fiquei um pouco irritado, mais com isso, porque eu conseguia pensar em algumas pessoas, mas eu também estou dentro de uma bolha, né? Estou dentro de uma bolha que é o meu ciclo de convivência e tal. Mas como que a senhora enxerga? A senhora enxerga que a gente tem novas vozes? Qual que é a relevância dessas novas vozes para esse momento, para essa molecada? Olha, eu acho que cada momento histórico ou cada momento dos movimentos sociais ou cada momento das emissões de vozes, eu acho que tem papéis definidos e que uma geração cumpre, né? Por exemplo, eu volto à geração da minha mãe. A geração de minha mãe era uma geração, foi uma geração mais silenciosa, mas foi uma geração que criou estofo para a minha geração poder argumentar. A minha geração é uma geração que já argumenta, mas uma voz ali, outra voz aqui, por exemplo. Eu lembro do meu curso de letras, eu podia contar no dedo, é um curso que eu só fui iniciar em 76, eu podia contar nos dedos quais eram as pessoas negras na UFRJ. hoje, inclusive com as próprias ações afirmativas, nós temos um número maior de jovens na universidade. Então, para mim, é um processo histórico, acho que as novas vozes, elas hoje cumprem o papel, elas podem ter um discurso mais veemente, porque outras vozes prepararam o caminho para elas. Hoje, quando tem essa juventude na universidade, a gente tem que lembrar que, em 1935, a medida do nascimento no Teatro Experimental do Negro, de certa forma, ele já falava, ele pedia, ele dizia que o Estado brasileiro tinha uma dívida com os africanos e seus descendentes. vozes. Então, eu acho que é um processo histórico que a gente não pode perder de vista o que passou, o que ficou, o que foi construído ontem, como a gente também não pode deixar de reconhecer a potência de hoje. Certo. Eu acho que eu tenho dito muito, por exemplo, hoje, eu acho que o meu papel é, inclusive, de falar junto com essas novas vozes. lembro há pouco tempo eu estava num debate, numa mesa, com uma outra mulher jovem, bem mais jovem, da minha idade, com a idade para ser minha filha. Ela tem um discurso muito veemente. Quando eu saí do debate, o jornalista veio e falou ah, dona Conceição, eu vim falar com a senhora, não quero falar com a outra moça, não, porque ela tem um discurso muito agressivo, a senhora mais calma, é ponderada. Eu falei, eu digo a mesma coisa que essa moça está falando, só que eu digo de forma diferente, mas o que ela fala eu concordo em número, gênero e grão. Então, eu acho que nós mais velhos também, a gente tem essa obrigação até de acompanhar o que a juventude está falando. eu tenho um trânsito muito bom com as pessoas mais jovens, que bom. Demais. Mas essas novas vozes, eu acho que elas precisam mesmo de ter essa veemência de muitas vezes as pessoas podem até considerar que são radicais, mas que a gente precisa desse radicalismo do mais jovem e dessa ponderação também da pessoa que já tem magistrada como eu. É isto. Concordo, concordo. E eu acho que de certa forma para essas vozes mais jovens, quando se tem pessoas como a senhora próximo, também é uma forma de se entender melhor. Pera, então o que eu estou falando realmente tem base. Pera, o que eu estou falando tem o endosso de uma pessoa com o gabarito de Conceição e várias... Entendeu? Então, eu acho que a geração nova deseja isso, essa proximidade também. E talvez, não sei, talvez exista até uma dificuldade de comunicação, de como que a gente vai fazer essa ponte e juntar as gerações. mas eu acredito que pelo menos as pessoas que eu consigo observar tenham essa sede dessa proximidade toda. A Kelly Cristine está perguntando, acho que a senhora falou um pouquinho lá no começo, mas a Kelly Cristine pergunta, Conceição, como está o processo criativo diante de tanta coisa difícil que estamos vivendo? Pois é, Kelly, eu até já aproveitei desse momento que nós estamos vivendo, eu escrevi um conto para a revista Piauí, eu só preciso, não me deixe dormir o sono profundo, essa revista até, essa revista se encontra em bancas, ela pode, você pode comprar em bancas, quer dizer, eu aproveitei essa própria ambiência para criar em cima disso, como eu falo, está difícil, mas a vida que a gente tem no momento é essa vida, então é ficar atento, é tentar, eu tenho tentado ficar atento e ver o que eu posso tirar daí, mas não está fácil. Não está fácil, o Gabriel Gondim, ele está sempre participando aqui com a gente também, ele mandou uma pergunta aqui bem interessante, falou aqui, boa noite Conceição, diante dos momentos que vivemos, pandemia e desgoverno, como você enxerga o sucateamento da educação e como podemos aproximar os livros das pessoas, a fim de incentivar aquilo que mais tem sido atacado nos últimos anos, pode aproximar os livros das pessoas? Exato, e como a gente pode aproximar o livro das pessoas e como a senhora enxerga o sucateamento da educação nesse momento aqui de pandemia e desgoverno? Olha, esse sucateamento da educação, talvez a gente tenha tido um momento que nós tivemos mais esperança na educação, nesse momento ele foi suprimido, ele foi suprimido e de uma maneira que todos nós sabemos como, como foi suprimido esse momento. Agora, a luta pela educação é uma luta que ela se dá o tempo todo. Acho que, nesse momento, há um agravamento da situação, mas as classes populares elas sempre tiveram de lutar pela educação. Quando a gente pensa numa educação de qualidade, a gente vê os projetos de governo, de educação que aconteceram até aqui, a gente vai salvar um projeto de educação ou outro. Mas a educação, infelizmente, na maioria dos governos, ela é pensada de cima para baixo e ela é pensada de modo que ela sempre vai privilegiar as classes que já têm esse poder de educação. A escola pública, a educação pública, eu fui de um tempo que a escola pública, ela era de uma excelência. Hoje, por exemplo, as escolas públicas de excelência, porque existem também, a gente pode contar nos dedos, a gente pode contar as classes populares que conseguem chegar a essas escolas públicas. Nós vamos ver as melhores universidades, os melhores cursos. Quem consegue acessar esses cursos sempre foi a classe privilegiada. Você pensa nas universidades federais. Isso muda através das ações afirmativas. Aí muda, aí as classes populares passam a acessar as boas, as universidades públicas. E, mesmo assim, com dificuldade, não são todos os cursos. Aí você procura, por exemplo, os cursos de medicina, os cursos de engenharia, a gente ainda vai ver um diminuto número de classes populares. Então, a luta pela educação, ela é constante. O que a gente tem, uma vez ou outra, são governos que são sensíveis às demandas populares. mas a educação desde o Brasil colônia até agora não era um projeto para as classes populares. A filosofia da educação nunca foi um projeto para as classes populares. Então, esse sucateamento agrava uma situação. Agrava. Sem sombra de dúvida que agrava. e faz com que a gente recue, pelo menos, a impressão que tem é que há um grande recuo. E quanto aos livros, eu ainda acredito, eu acho que na medida que a gente não consegue mudar a estrutura, mas, por exemplo, eu acho que há, eu trabalhei ano passado num projeto Itaú com bibliotecas populares, com bibliotecas comunitárias, com, como é que fala, com dinamizadores de leitura. Então, eu acho que se a gente tem um interesse imenso pela biblioteca, procura ajudar as bibliotecas de bairros. se o bairro não tem bibliotecas, vamos tentar formar uma biblioteca, às vezes, espaços pequenos, espaços dentro de uma casa, na associação dos oradores, no salão da igreja, fazer o livro circular. Eu acho que há coisas pequenas que individualmente a gente pode fazer. eu concordo muito nessa questão que é uma luta nossa que, né, o MC da eu, o Renan Inquérito, acho que citando alguns amigos próximos aqui do rap, que a gente tem esse apego com a literatura, com a leitura, essa coisa de tentar fazer a molecada enxergar nos livros ali algo de valioso e tal, e a gente fala, semana passada eu li um texto aqui que eu escrevi, é um editorial para o programa que eu dizia que os livros, tanto quanto o hip hop, os livros também salvaram a minha vida. Então, a gente tem essa luta de estar sempre postando um livro para o pessoal ler, indicando e falando e tal, mas é uma, a gente está nadando contra a maré, né, todos os dias, porque ao passo que as livrarias vêm faturando cada vez menos e fechando e tudo mais, tem o meu amigo Tony C, que é da Litera Rua, que tem uma livraria que ele tem um selo e tem a livraria que tem editora e a livraria aqui na Zona Norte de São Paulo e tal, a gente conversa muito sobre isso e a gente tem um projeto inclusive em andamento juntando esses quatro, Tony C, Emicida, Renan Quérito e eu, justamente para viabilizar, criar essa ponte entre a molecada e a literatura. mas aí a gente vê que, né, batendo de frente com isso, a gente vê, por exemplo, um projeto do Paulo Guedes querendo colocar ainda mais impostos sobre os livros, acho que 12%, mais 12% de impostos sobre os livros que já são caros aqui, né, vamos convenhamos, já são caros, né, se você pensar que o que... Pode falar, desculpa. E eu acho assim, a desculpa, né, que se dá ou que se afirmou, poderia fazer uma taxação sobre livros porque livros é objeto caro. Quem utiliza o livro é uma classe, né, é a classe que tem condições. Eu acho isso muito contraditório porque ele não percebe que cada vez mais quem não utiliza, quem não pode adquirir o livro mais difícil se torna, né, porque como você disse, livro no Brasil é um produto caro. É um produto caro. Inclusive, para se fazer, né, eu tenho um livro publicado e, inclusive, para se fazer, um livro é caro, né, não é uma coisa super barata assim e aí eu, que já tanto criticava os preços dos livros antes, quebrei a minha cara quando fui fazer meu próprio livro e falei, vou ter que vender basicamente ao preço que é vendido por aí para conseguir empatar ali, né, alguma coisa. É complicado. E a senhora tem essa visão? Ah, deixa eu falar aqui, já são 9h15, né, ô Lucas, vamos para mais um break da Twitch, a gente continua o papo aqui, você que é assinante já sabe, não vê o break, você que não é assinante vê um anunciozinho rapidinho aí, mas continua aí na sintonia que a gente já volta com esse papo, eu vou continuar aqui com a dona Conceição. Pode chamar aí, Lucão, o intervalo, o break. Boa. Você acha que a literatura é uma coisa ainda elitizada no Brasil? É, a literatura ela ainda é elitizada se você pensa na literatura só como livro, né? Eu acho que se a gente pensa outras formas de textos, e se a gente pensa essas outras formas de textos como literatura, a gente vai ver também que o povo se apropia da literatura de uma outra forma, né? E aí a gente pode pensar nas letras de rap, nas letras de hip-hop, você pode pensar nas letras das escolas de samba, você pode pensar nas letras de samba, nas várias manifestações culturais, você pode pensar numa literatura de cordel, então você vê que o povo acessa e produz literatura, só que para uma elite que define o que é literatura, então há aquela literatura em que as classes populares vão ter mais dificuldades de acessar e é esse produto que é considerado como literatura. Agora que a gente fala é o seguinte, assim como o sujeito acessa uma letra de samba, ele tem o direito de acessar um livro de Conceição Embaristo, uma letra de hip-hop, uma letra de rap, um livro de Kuti, de Ana Maria Gonçalves, de Carlos Drummond, de Andrade, então o produto cultural, ele deveria ser de pertença de todos. O que que acontece? Então, uma parte da sociedade acessa uma literatura, outra parte da sociedade acessa a outra. essa literatura que é acessada por quem tem dinheiro é considerado a grande literatura. E aí existe uma, como é que fala, uma incoerência interna, porque muito desse produto aí que é considerado a grande literatura, ele vem aqui para se inspirar. o que a gente tem falado muito inclusive da própria apropriação cultural, né? Então, vem, retira o, como é que fala, o sumo do seu material daqui, aqui, não precisa da gente discutir muita coisa, né? O samba era coisa de malandro. Sim. O samba, quando surge, era coisa de malandro, era coisa de preto, né? O rap, chegou a ser proibido, né? O samba. Chegou a ser proibido, né? Exato. Tudo que nasce das classes populares, primeiro, tem uma conotação negativa. Quando isso passa a gerar capital, quando isso passa a ser objeto de venda, quando isso vira lucro, aí, ganha o outro caráter, de certa forma, sofre um processo de higienização segundo o olhar das classes econômicas, das classes que detêm o poder econômico, aí vira uma coisa bonitinha, uma coisa vendável, é um produto interessante, mas, primeiro, tem que esvaziar ou estilizar, né? Mas, eu acho que essa dinâmica do povo, a gente está sempre renovando, Está sempre criando outras formas. Agora, eu acho que a gente tem que pensar o livro e a escrita como direito, o direito de todo cidadão, entendeu? eu acho que quem não acessa o livro, quem não acessa a escrita, quem não acessa a leitura, está sendo ludibriado também em seus direitos, está recebendo menos. Demais, demais, é isso, você que não está acessando, você ou está sendo ludibriado ou está abrindo mão de um direito que é seu, cultura, pertence a você, cultura é do povo, cultura é da rua, aqui, o Pogo Collective, o nome internacional, Pogo Collective, ele está perguntando, está fazendo uma pergunta sobre música, né? E já vou aproveitar e emendar numa coisa, porque eu ouvia, você era falando também que é muito fã de Nina Simone, né? E que às vezes escreve ouvindo ela, tem um quadro dela aqui atrás, mais, ó. Ah, é mesmo, é, é, e aí ele está perguntando quais músicos jovens a senhora escuta, o que a senhora escuta de música em geral e como isso afeta, né, na sua obra? Olha, afeta na minha obra que a música, para mim, eu não sei nada de música, eu não sei diferenciar o dó de ré, tá? Inclusive, eu tenho, eu comprei um teclado por causa da minha filha, eu tenho uma filha de 38 anos que é especial, então, ela tem um jeito para ouvir, ela tem um ouvido, meu marido era sambista, então, ela puxou toda essa competência do pai. Bacana. Mas, para eu aprender, eu peguei um livrinho de pianos para jardim de infância e copiei as notas, colei as notas no teclado, o músico não pode nem, o nome das notas, o músico não pode nem ouvir eu falar uma coisa dessa. Mas, apesar de tudo, eu gosto muito de música, eu gosto muito de dança, mas também não sei dançar, sou inibida, entende? E, então, eu gosto sempre de trabalhar com música. A minha geração também é uma geração de rádio, eu não tinha televisão, eu não fui criada com televisão, então, fui escutando muito rádio, muito rádio, muita música, entende? Os cantores e cantoras que eu ouço mais são cantores da minha geração. Eu conheço pouco, pouco, para dizer que eu conheço pouco, por exemplo, eu conheço a Tássia, conheço a... Tive até o nome agora, ela vai ficar por conta comigo, mas daqui a pouco eu lembro. Mas, mais esporadicamente, mas quem eu acompanho mais, eu sou da geração, de Milton Nascimento, de Elis Regina, de... Os Novos Baianos, então, essa geração que marca a música dos anos 70, dos anos 80, é essa geração que eu conheço mais. Mas, por exemplo, hoje, eu poderia citar, eu sou fã do Lineker, onde eu tenho oportunidade, eu me lembro que o dia que eu vi o Lineker cantando num vídeo, eu fiquei impressionada, mas impressionada. Que voz, né? Que voz. Gosto muito, muito, da Lineker, desculpa, da Lineker. Da Lineker. É, da Lineker. ela é uma regraça. Gosto muito dela, muito, muito, muito mesmo. Então, cantores mais contemporâneos, eu conheço menos. Certo. Conheço mais, realmente, o... E... Deixa eu puxar um assunto aqui. você está me chamando. Estão te mandando mensagem, é... Eu tenho acompanhado mais o trabalho também de Luéz de Luna, acompanho o trabalho dela também, entende? Aliás, da... Gente, eu preciso lembrar o nome daquela menina de Brasília que está em São Paulo. De Brasília? Hum, de Brasília. É a Xênia? A Xênia é de Brasília? Não tenho certeza se é a Xênia. Não, a Xênia não é de Brasília. É, não, não é a Xênia na França, não. Acompanho a Xênia na França também, mas... De Brasília, não. Ai, meu Deus do céu. Aquela menina que surge no The Voice. A Ellen. Ela se apresentou no The Voice. A Ellen O'Leary? Ellen O'Leary. Ela vai me desculpar, mas é muita coisa nessa hora. É muita coisa para eu guardar e depois, depois dos 15, quando você começa a ficar com os cabelos brancos, né? Aí você, você já, já, esquece mais. A Ellen é absurda de boa. Eu tenho uma música com ela, inclusive, ela é demais. A Ellen, eu sou muito fã. Na verdade, eu sou fã de todas essas aí que você citou. Da Tassi, da Xênia, da Lineker, da Ellen, da Lued. A Lued é muito boa também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da parte criativa, que é uma parte que eu tenho muita curiosidade de saber. Porque eu faço música, eu escrevo música. Escrevi um livro já e tal, mas minha cabeça funciona de um jeito, né? E aí eu quero entender como funciona essa parte criativa da senhora. Eu vi que a senhora, o livro que a senhora escreveu mais rápido, pelo que eu vi ali, foi um livro chamado Insubmissas, Lágrimas de Mulheres. E a senhora falou que escreveu esse livro respondendo uma provocação de uma pesquisadora, né? que ela meio que falava que há algo sobre histórias das mulheres negras, então não tem finais felizes e tal. E a senhora foi lá e falou, peraí então. E aí eu quero aproveitar, estou falando isso, porque eu quero juntar isso com a pergunta da Ana Carla Rocha, que está sempre junto com a gente, aqui assistindo também. E ela pediu para a senhora compartilhar um pouco do seu processo criativo. se a senhora escreve todos os dias ou demora, o que que inspira, nesse caso é uma provocação, mas o que que inspira, faz a senhora, sabe, vem aí, quero escrever, quero fazer uma obra nova, de onde vem esse impulso? Olha, normalmente, é alguma, quando eu escrevo, é alguma coisa que eu já venho matutando, que eu já venho pensando há muito tempo, né? Primeiro, eu tenho todo um processo de elaboração mental, eu sou capaz de ficar meses pensando numa cena para escrever. Eu posso assistir um fato hoje, ficar, inclusive, anos com esse fato, na memória, e depois esse fato, ele se transforma num texto. Como eu posso escutar, de repente, uma palavra e essa palavra, me tocar tanto e essa palavra virar um texto. Como eu posso escutar uma música, são várias as motivações. Ou como eu posso estar também profundamente triste, né? E também isso virar uma história. Ou assistir uma dor de uma pessoa muito próxima a mim também, isso pode virar uma história. como também pode ser um pedido, né? Igual esse da revista Piauí, foi um pedido para eu criar um conto, aí eu criei um conto. Um outro também, que era de uma revista, um festival de literatura, literatura e direito humanos. Então, me pediram para eu escrever um conto, eu escrevi esse conto. Agora, tudo meu é muito lento, é muito lento. O próprio processo de maturação da escrita é muito lento. Eu posso ficar, como eu falei, eu posso ficar a tempo, mas só tem também uma coisa, quando eu começo a escrever, flui. dificilmente eu paro no meio do texto porque a ideia não veio. Eu acho que nunca aconteceu isso. Entendi. Se deixasse, se quando eu começasse a escrever eu pudesse ser um processo contínuo, eu acho que em poucos meses eu produziria um romance, porque na medida que eu vou escrevendo também as ideias vão fluindo, mas também porque teve uma maturação anterior, por exemplo, para desencadear a história. Mas uma vez que eu encontro aquele ponto, aquele ponto matriz, aquela origem do texto, aí o processo vai. Esse Insubmissas Lágrimas de Mulheres foi o mais rápido? Foi, foi o mais rápido, foi o texto mais rápido que eu escrevia. Respondendo nessa provocação e no momento também que eu estava escrevendo a minha tese de doutorado e eu estava muito, muito atordoada com a tese, havia algumas coisas que eu não estava satisfeita, não era bem aquilo que eu queria na pesquisa, mas não dava mais tempo de mudar. Então, naquele processo de escrever a tese, enquanto eu escrevia uma coisa que me atordoava, eu parava e pegava os contos de Insubmissa. Então, era uma espécie de desobediência, de revanche. Certo, muito bom. E qual foi o mais demorado? O mais demorado está sendo esse que eu estou escrevendo, que é Flores de Mulungu, um romance. Esse está sendo bem demorado. Acho que esse demorou mais do que qualquer outro. Eu acho que se fosse a Vicência, eu escrevi em oito meses, mais ou menos, talvez nem isso tudo. Becos da Memória foi um processo muito rápido também, muito rápido. Flores de Mulungu eu já comecei várias vezes, já parei, comecei, parei. Esse é um texto que está me dando trabalho. Tem, 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 tem obra que é desse jeito mesmo. Às vezes a gente aqui tem música também que fica dois anos no forno e aí um dia vem, um dia sai. A gente está sempre trabalhando nela, nunca esquece. É igual ninar uma criança. Às vezes não está mexendo com aquela coisa, mas de vez em quando você vai lá e dá uma olhadinha e fala. Cara, você quer saber de uma coisa que eu estou mexendo há uns dois a três anos? Eu estou tentando fazer, tem hora que eu gosto, tem hora que eu falo, ai meu Deus, que vexame. Estou tentando escrever um rap. Esse a gente quer ver, com certeza. Tem três anos que eu estou pensando, a ideia é essa. esqueci as primeiras linhas, mas é mais ou menos, a ideia é mais ou menos essa, é que eu conheço todas as armadilhas. Certo. E aí eu vou dizendo, todo esse processo, eu sei, como é que fala? Eu sei tão fundo quanto é o buraco, eu sei que algumas pessoas estão à borda, esperando que você caia, enquanto outras estão esperando para salvar. A ideia seria, o nome seria Rap da Experiência. E aí eu vou falando justamente com esse mais jovem, toda essa experiência que eu adquiri. mas essa experiência só faz sentido se eu transmitir essa experiência. Certo. Então eu preciso desse jovem para eu transmitir essa experiência. Tem uns três anos que eu estou nisso. A gente quer ouvir. É difícil. Tá ligado? É difícil. É difícil. Tô ligado. É difícil. A gente quer ouvir. A gente precisa ouvir esse rap aí. Se junte com essas meninas boas que a senhora citou. Faça esse rap grave. Coloque esse rap. O dia que eu fizer eu vou dar para o mundo. É de quem quiser cantar. Meu Deus. Quero muito, quero muito ver isso aí. Inclusive a Carol Conká está assistindo a gente aí. Ah, eu já fiz um encontro com a Carol Conká. Amei. Amei. Nós ficamos assim igual é neta e vó. Ela foi muito cuidado comigo. Eu tenho muito cuidado com ela. Amei, Carol. Amei. Gostaria até de repetir a dose. Demais, demais. Aí, Carol, tá vendo? A Carol é demais. A Carol é nossa parça aqui. Demais. Assim, a gente está chegando aos momentos finais da entrevista, mas antes de encerrar eu queria tocar no assunto de um texto que eu li recentemente. Eu nem sei a data do texto. eu acho que é recente também. Que é o texto escrito para peraí o Neirofanta e que é o racismo 5G e que a senhora já começa ali com eles combinaram de nos matar mas nós combinamos de não morrer. E essa nova tecnologia se aproximando o algoritmo comandando o que que a senhora tem para passar para a gente sobre esse alerta dessa nova tecnologia chegando e tem uma coisa muito interessante que a senhora fala ali que é a liberdade de ofensa sendo potencializada. O que que a senhora tem para passar para a gente até em forma de conselho para quem está assistindo sobre isso? Eu tenho brincado você viu que eu entrei no programa brincando da minha dificuldade de lidar de me postar nesse campo de uma nova tecnologia para mim é muito difícil embora eu reconheça quando eu já estou aqui eu estou amando mas o processo de chegar até aqui realmente me atordoa. Certo. É eu acho que hoje nessa nova tecnologia você tem tudo tudo para aproximar as pessoas que também tem uma possibilidade muito grande de apartar as pessoas primeiro eu acho que a gente tem que pensar na forma que ainda não é um caminho democrático nem todo mundo tem o poder hoje de acessar uma tecnologia então eu acho que na medida também que essa tecnologia se aprimora ela também acaba sendo um processo excludente porque ela não é facilitada para todos ela não tem ela não oferece a mesma a mesma possibilidade os mesmos materiais para todo mundo então eu acho que também a gente não pode criar essa ilusão que essa tecnologia é algo de muito democrático é de pertença de todos não é mesmo não é mesmo então eu acho que a juventude que acessa que acessa que comanda dirige que entende também tem que estar muito alerta para até que ponto ou fazer dessa tecnologia realmente algo que seja que promova uma possibilidade de socialização das pessoas e não uma possibilidade também de criar uma elite de domínio outro dia eu conversava com uma pessoa a pessoa falou não a tecnologia hoje ela pode ser usada como inclusive como fonte de conhecimento aí a pessoa dizia olha eu posso postar o retrato de Angela Davis e postar o retrato vamos o retrato de Angela Davis vamos falar hoje aí uma liderança por exemplo eu posto o retrato de Angela Davis e o retrato de Luther King mas eu queria sair fora dos Estados Unidos posto o retrato de Angela Davis e o retrato de Abdias Nascimento então eu posso com isso as pessoas vão ter noção que foram duas lideranças ou que são duas lideranças Abdias no Brasil e Angela Davis nos Estados Unidos mas se as pessoas não tiverem um conhecimento anterior a isso só essa possibilidade de postar essas duas fotos não ensina nada certo então eu acho que a tecnologia também ela tem que tentar para não cometer as mesmas falhas e acho que jovens hoje jovens hoje que tem esse poder tem esse poder de comando tem minha filha Ainar jovem hoje que tem esses poderes de comando tem essa responsabilidade também de pensar até que ponto essa tecnologia ela é democrática e até que ponto ela vai servir mesmo de promoção de relação entre as pessoas e até que ponto ela não é só mais um artefato é comandado pelo capital sim totalmente totalmente como o pessoal mais novo aí diz visão visão essa é a visão exatamente a gente tem que aprender a olhar por todos esses pontos de vista e já quero agradecer porque a gente está chegando aqui no momento final da entrevista quero agradecer muito a sua presença aqui tem um pedido que a gente sempre faz e eu tenho que pedir desculpa porque eu esqueci de avisar antes eu geralmente aviso um pouquinho antes das últimas perguntas mas a gente dá o tempo que precisar a gente sempre pede para o convidado indicar uma música aqui porque a gente faz uma votação com três músicas para ver qual música vai encerrar o programa e duas músicas o público ali que escolhe no chat e uma das músicas sempre o convidado o convidado indica pode ser qualquer música de qualquer época de qualquer estilo não precisa ser rap pode ser qualquer coisa inclusive Lenine teve aqui Lenine pediu uma do Chico César que foi absurdo de incrível semana passada o Péricles pediu também uma aqui o Péricles pediu um rap e foi ligeiro ele quis ganhar o povo o rap dele tocou aqui também queria pedir para a senhora pedir uma música deixar uma música indicada para ir para a nossa enquete do final então eu vou pedir uma música que eu gosto intensamente talvez as pessoas mais jovens não conheçam tanto mas eu acho que é uma música que diz muito da nossa modernidade das nossas maneiras de relações das nossas maneiras de afeto eu peço sinal fechado de Paulinho da Viola Lucas pode anotar aí já também essa aí já vai direto para a enquete sinal fechado Paulinho da Viola demais Paulinho é incrível também bom é isso Conceição só tenho a agradecê-la pelo tempo por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sem dúvida nenhuma um momento de grande aprendizado para todo mundo que está assistindo e para mim também com certeza o pessoal da produção todo mundo aqui mandando mensagem falando que adorou muito obrigado muito obrigado por ter vindo aqui e conversado com a gente dessa forma foi ótimo tê-la conosco eu que agradeço Rachid pela acolhida adoro quando os jovens me acolhem não tem como a gente não acolher a senhora obrigada obrigado de coração Lucas pode colocar a vinheta na tela que a gente vai desplugar a dona Conceição e ela pode poder descansar tranquila agora também já aprendemos tempo demais dela obrigado dona Conceição obrigado boa sorte meu filho boa sorte para vocês obrigado para a senhora também para a senhora também para a senhora também a senhora também Transcrição e Legendas Pedro Negri